Galera, pra entender o que tá acontecendo nessa história, sugiro ouvir no comentário fixado os episódios anteriores. Vamos lá. Poco, é, sobrou uma menina. Spike, é minha. Poco, é nada, pra você só sobrou o bagaço da laranja. Spike, ah, aquela música. Poco, Spike, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Brock, cantando igual malucos, vocês não vão arranjar ninguém. Spike, comigo cantando e pouco tocando, ninguém resiste, cara. A Yemizi tava só olhando os malucos conversando. Ela pega o celular, grava um vídeo e começa a rir. Spike, do que a senhorita tá rindo? Yemizi, não é nada, depois falo com vocês. Poco, ih, ela vai falar com a gente, escova os dentes. Spike, digo isso pra você, você é uma caveira. Poco, o que é que tem? Ela é uma múmia, acho que ela prefere uma caveira do que uma planta. Brock, acho que ela deve preferir alguém normal, não é o caso de vocês, kkk. Spike, vai arranjar uma namorada, seu chato. Brock, eu digo isso a você. Obviamente, a Yemizi também foi treinar e o Spike e o Poco ficaram andando atrás dela. Poco, ela é bonita, né? Spike, é, mas eu acho ela muito magra, prefiro uma mais fortinha. Poco, por isso você não tem namorada, você é exigente demais. Yemizi, oi? O Spike e o Poco quase surtam. Spike e o Poco, oi? Yemizi, quero mostrar uma coisa pra vocês. Ela mostra o vídeo dos dois cantando e começa a rir. Os dois não entendem nada, pra eles aquilo é natural. Do outro lado da academia, Jessie, mãe! Pen, oi filha! Jessie, aonde você tava? Pen, fazendo missão. Jessie, missão? Pen, é, três pessoas pra cada cidade, tá tudo destruído. Jessie, caramba, você tava com quem? Pen, com a Rosa e o primo. Bu, oi sogra! Pen, sogra? Bu, o que foi? Prefere que eu chame de tia, de mãe, por mim, tanto faz. Jessie, eu casei, mãe. Pen, e eu nem tava aqui pra comemorar, vou te dar um cascudo. Jessie, sai correndo e a Pan atrás dela. O Colt olha pro Bu e os dois correm atrás das duas. Colt, calma aí, mãe, a gente comemora de novo. Boa, espera, sogra. Pen, para de me chamar de sogra, faz eu me sentir velha. Jessie, kkkk. Jessie, para de correr e começa a rir. A Pen dá um puxão na orelha dela. Pen, primeiro você casou com 15 anos. Segundo, nem me esperou pra comemorar. Jessie, tá bom, já pode parar de apertar minha orelha. Pen, pelo menos você não casou com um garoto feio, senão eu te dava umas porradas. Pelo menos seu irmão tem juízo. Colt, como assim? Pen, você ainda não é casado, ainda é novo. Colt, mas eu tenho 20 anos, eu posso não estar casado, mas já tenho namorada. Pen, mas já? Colt, mãe, eu tenho 20 anos. Pen, deixa pra lá. E mais uma coisa, eu trouxe a irmã de vocês. Jessie, que irmã? Pen, você tem outra irmã, só não conhecia. Depois eu vou falar com a Jack, eu vou indo, tchau. E você aí? Não me chama de sogra. Todo mundo meio assustado e Colt e a Jessie tinham uma irmã que não conheciam. E o Bu não causou uma impressão muito boa com a Pen. Todo mundo foi receber a Jack. Colt e Jessie estranharam. Ela era a única irmã que não era ruiva. Jessie, será que a mamãe casou com outro homem? Colt, sei lá, qual era a cor do cabelo do papai? Jessie, não lembro, eu tinha um ano, quando ele morreu, esqueceu? Colt, é mesmo. Se eu não lembro, quem dirá você? Pessoal, se liga nesse avio. Vou lançar um desafio aqui para quem ainda não é inscrito no canal. Se o meu canal chegar a 5 mil inscritos até 31 de maio de 2021, eu vou fazer uma live sorteando 600 reais, dividida em 60 gift cards e 10 reais. Então vai lá, se inscreve aí e compartilha para batermos essa meta. Lembre-se, Jesus te ama, quando precisar, chame por ele. Valeu e até a próxima.